Brasil, espero que hoje possamos dar continuidade nas palavras portuguesas, hein? Pra já, Portuga! Manda aí que eu já tô cobrado, retumbante! A primeira palavra é usada para definir quando temos pessoas uma atrás da outra para esperarem ser atendidas. O nome disso é bicha. Por exemplo, quando tu vais ao supermercado, tu entras na bicha. Entendestes? Ih, rapaz. Então, é que isso aqui a gente chama de fila, né? Bicha é usada para uma outra coisa e até pejorativa, entendeu? Não recomendo muito, não. É que fica meio estranho também você chegar num lugar e falar Ih, aí, ó. Vou entrar na bicha. Entendeu? Pelas palavras de camões. Bom, as próximas palavras são usadas para definir jovens do sexo masculino e feminino. E as palavras são puto e rapariga. Mas, gente, vocês gostam de se xingar, hein? Vou falar o quê? Quer ouvir uma bicha cheia de puto e rapariga? Pô, além de não fazer sentido, é uma falta de educação. Brasil, eu sinto que estamos sofrendo grande problema de comunicação. E não olha assim pra mim. A ideia foi tua, Zé do Bacalhau.